Esse vídeo faz parte da série Leitura Acompanhada e hoje vou te ensinar 8 sílabas no compasso composto. Pra quem não me conhece, eu sou Pedro Prazeres. Hoje nós vamos fazer a leitura que vai aparecer agora na tela. Mas fica tranquilo que eu não vou sair te jogando na fogueira. Primeiro vamos ver sílaba por sílaba e depois vamos cantar juntos esse exercício. Primeira coisa que a gente tem que entender. Todas as sílabas têm ao menos um tempo. E quem representa o tempo no compasso composto é a semínima pontuada, quando a gente fala de 12x8, 6x8 e 9x8. Essa linha tracejada não é a barra de compasso, é apenas uma linha imaginária com o objetivo de fazer a separação das sílabas mais fácil de ser vista. Aqui embaixo está uma sugestão de pronúncia, que é a pronúncia que eu aprendi com o método Prince. Porém, ela não é uma pronúncia obrigatória. Vocês podem usar o que vocês quiserem, que for mais prático para vocês. Aliás, até sobre essa questão da pronúncia, eu vejo pessoas usando várias coisas diferentes para cada tipo de sílaba. E a verdade é que o que manda na leitura é a visualização da sílaba. E não a palavra que você está usando. A palavra tem que ser um facilitador. E não ser mais uma coisa para você ter que ficar aprendendo, ter que ficar aguardando. Mais uma vez. Agora vocês. Agora vocês. E lembrando uma coisa muito importante. Isso aqui é a pausa de tempo. Durante esse tempo a gente não canta nada. Esse aqui, a diferença do primeiro, é que ele não tem a nota do meio. Então ao invés de TACATÁ, vai ser só o TACÁ. No começo você pode até bater os dedos. Mais uma vez. Mais uma vez. Agora vocês. Diferente da outra, quando a gente não cantava a nota do meio, nessa a gente não vai cantar a nota do final, da primeira sílaba que a gente estudou. Vamos à prática. Mais uma vez. Essa sílaba é mais fácil ainda, porque a gente bate só o final. Então é um, dois, sem fazer nada. E no terceiro a gente faz a pronúncia. Mais uma vez. Três, três, quatro. Três, quatro. Agora vocês. Bom, agora a gente vai para o nosso primeiro desafio Que é essa aqui, altera Que também pode ser escrito dessa forma Com um porém aqui da ligadura Que faz o que? Junta essa nota com essa Então a gente vai cantar apenas essa Essa No segundo tempo a gente canta apenas essa nota Que vai ser a mesma coisa que isso aqui Uma semínima, uma semínima, uma semínima Isso aqui é o que? Uma semínima Isso aqui é o que? Duas colcheias, uma semínima E uma semínima Ou seja, isso é a mesma coisa que isso Moleza Vamos lá? Mais uma vez Vocês E agora molezinho Uma sílaba que a gente já está cansado de conhecer São colcheias do compasso 4x4 e do compasso 2x4 A única questão aqui é que a gente tem que passar do flow do 3 para o 2 Tem um vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acessar Que você vai fazer esse treinamento específico Vai ficar craque em passar de 2 para o 3 4x4 Mais uma vez Agora vocês Agora vocês E chegou o grande momento Vamos fazer a nossa leitura juntos Se você tiver alguma dificuldade Você pode tentar desacelerar Voltar Repetir várias vezes Ou mesmo você pode também solicitar Esse PDF com essa partitura para mim Você vai lá no meu Instagram Você vai mandar o seu e-mail Eu te passo por e-mail essa partitura E você pode treinar tranquilo Com passo por compasso Parte por parte Usando tudo que a gente já trabalhou nessa aula Uma coisa que eu não mencionei São os sinais de repetição A gente tem aqui retornelo, casa 1, casa 2 Temos repetição de compassos anteriores Eu tenho duas playlists completas sobre esses símbolos É só você acessar aqui em cima E você vai ficar craque em repetições Agora uma vez mais lento Para a gente poder fazer junto E depois vai ser uma vez para vocês fazerem Tata Vão lá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Assim eu faço mais vídeos como esse no canal, compartilho meu conhecimento e vocês também aprendem mais. E para quem ficou até o final, sabe que sempre tem um chorinho. Vou mostrar uma forma diferente de escrever essa que altera aqui no compasso composto. Olha só. Desse jeito aqui funciona igual, sem prejuízo da execução. Maravilha, né? Então agora você já sabe duas formas de escrever o 2 dentro do 3. Até mais. Até mais. Ok. Ok. Tchau. 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 Tchau.